O que é estranho? Vem aqui pra mim! Quem é? Quem, 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 quem? Ai, é pra lá cima o pepinho É isso o quê? É pra lá cima o pepinho É pra lá cima o pepinho Vai lá no 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 pepinho Uaaa 1-2-3 Vai ia-l pocai 2-3 1-2-3 2-3 1, 2, 3, 2, 1 Vai lá pai, deixa eu filmar você Vai lá Não vou passar, não vou passar mais Vai lá com o pai descer lá 1, 2, 3 e já Cardinho dela só ralando Vai Alice Vai lá com o pai lá Vai lá com o pai vai puxar você 2, 3 e... Ah pai, no pacote nenê